Did you like my shirt? Did you like it? Hoje vamos falar sobre 5 palavras que pronunciamos errado em inglês. What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, e seja bem-vindo ao meu canal Júnior Silveira, o canal de inglês com entretenimento deste Brasil. E este aqui é o quadro Cai Como Uma Luva, um quadro de dicas de inglês rápidas para você usar aí no seu dia a dia. Então vamos lá, 5 palavras que pronunciamos errado em inglês. First word, a primeira palavra que eu separei é a palavra básico em inglês, que muita gente fala basic, com som de Z, mas está errado. A pronúncia correta é basic, basic, com S, sabe? O Brian, meu amigo Brian, pronuncie aí para a gente, Brian. Basic. Very good. Ele é americano, nativo dos Estados Unidos e fala inglês. Olha que maravilha. Repeat. Great. Second word. A próxima palavra é a palavra adjetivo, que muita gente fala adjective, né? No active, mas está errado. A pronúncia correta é adjective. Adjective. Ok? Adjective. Brian, pronuncie aí para a gente. Adjective. Very good. Repeat with me. Adjective. Awesome. Third word. Esta palavra, vou colocar aqui agora, aqui, é a palavra intermediário. Como é que você pronuncia ela? Não. A pronúncia é intermediate. Intermediate. Brian, fala aí para a gente. Intermediate. Yes, now it's your turn. Repeat. Brilhagem total. Intermediate. Detalhe no final, ó. At, at. Intermediate. Intermediate. Ok? Não é intermediate. Para com isso. Word number four. Outra palavra é a palavra outubro, mês de outubro, né? Olha só. Que muita gente fala october, né? Mas não, 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 esquece isso. A pronúncia correta é october. 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 Brian, pronuncie aí para a gente. October. Very nice. October. Now it's your turn. A brilhagem foi tanta que até o fuscou. Preciso até de óculos escuros. Cadê o óculos escuro? Não está aqui? Põe aqui, flash, óculos escuros. Brilhagem total. And the last word is... Esta palavra aqui, ó. Empréstimo. Como é que você pronuncia? Não é low-an. A pronúncia correta é long. Long. Tipo de lonely, né? Long. Long. Brian, ajuda nós aí. Lone. Very nice. Your turn. You rock, learner. You rock. Muito bem. Brilhagem cabulosamente total. Quais dessas palavras você pronunciava errado? Quais dessas palavras você já sabia? Quais dessas palavras você não conhecia? Coloca aqui embaixo. Divide aí o seu conhecimento com todo mundo. Porque todos aprendem juntos quando você faz isso. Interage aí nos comentários. Let's go, let's go, let's go. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar ele. Ele, ele, ele. Aqui, ó. O Belzinho. Porque é ele quem vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Não se esqueça também de me seguir lá nas redes sociais. Junior Silveira Oficial no Instagram. Facebook Junior Silveira. Se tem um contato direto comigo, manda mensagem pra mim. Vamos trocar uma ideia. Let's, let's, let's go. Vamos interagir. So that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, meus queridos doerens. Lembrem-se. See you around. Bye. Vamos lá. Vamos comprar mais camisinhas. Essa aqui que eu adorei. Eu, 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 eu.